sim vamos que vamos meus amigos e minhas amigas para mais notícias e novidades do nosso vascão está conhecendo o canal aí agora peço a gentileza para se inscrever aqui tem notícia e novidade todo dia do nosso vascão em se inscreveu deixa aquele like compartilhe não esqueça olha sininho ativado para você está fortalecendo e está recebendo todas as notícias do nosso vascão sim meus amigos após um empate com gosto de derrota eu falo para vocês que a meu ver é o melhor de tudo é acontecer no campeonato carioca esse campeonato carioca que está servindo de laboratório até que enfim conseguimos um um campeonato carioca para fazer isso Marcelo Cabo vem fazendo todos os testes possíveis e nós vimos que as bolas alçadas a área é um Deus nos acuda contra o Fluminense e preparar e ver esse problema que o Vasco já sente há muito tempo é goleiro que ele não sabe sair do gol é bola alçada a área que é um Deus nos acuda a gente sabe como funciona e o zagueiro Miranda meus amigos sentiu um incômodo no músculo posterior da coxa direita e pediu para sair após a parada técnica do segundo tempo vale destacar que ele disse que segundo ele ele sentiu isso bem antes e para não agravar essas dores ele foi saiu da equipe entrou Ulisses aonde nós sofremos até um gol por cima do Ulisses e vai ser reavaliado nós saberemos o que vai acontecer como será a recuperação do zagueiro Miranda e o Hernando inicia a transição e que possa ser essa transição bem feita porque nós precisamos do zagueiro Hernando que ele volte jogando muita bola ontem o Vasco mais uma vez Marquinhos Gabriel bem nós tivemos Zeca apresentando um bom futebol também mas infelizmente foi manchado pelas falhas e essas falhas queridos eu prefiro muito que aconteça no campeonato carioca para gente não empolgar e abrir o olho e saber precisamos reforçar nessa questão que olha bola na área acabou é esse Deus nos acuda e tem muitos anos anos que nós vemos sofrendo com essas bolas nas áreas e eu espero que isso possa mudar e que essa semana possa ser de muito trabalho em nosso Vasco meus amigos e o Vasco em reduziu sua folha salarial em 11,11 por cento entre as temporadas 2020 e 2021 na quesito jogadores vale destacar que essa folha salarial ela poderia ser muito mais baixa mas infelizmente a diretoria que deixou o clube superfaturou contratos salários altíssimos jogadores que não jogam bola nenhuma com salário nas alturas e nos fizeram só aumentar a dívida do Vasco da Gama sim meus amigos de acordo com o nosso amigo Portuga Vascaíno Morato já efetuou os exames médicos foi aprovado e só falta agora meus amigos o anúncio é jogador 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 já vai ficar até no banco na partida contra o Fluminense vale destacar o Hernando não deve voltar e o Léo Jabá querido Léo Jabá precisa de 20 dias para recondicionamento físico é trabalhar muito bem uma vez que Léo Jabá passou por um ano recuperando por problemas questões de cirurgia nós sabemos disso já é o jogador de explosão já chegou a ser o terceiro jogador mais veloz do mundo e tenho certeza que esse recondicionamento esse trabalho será muito bem feito para que Léo Jabá voe e apresente excelente futebol como eu fiz um vídeo outro dia muito empolgado continuo nessa pegada jogadores que estão chegando estão chegando para somar num passado recente nós analisarmos em 2011 aquela estruturação que lá tentava se fazer nós começamos o campeonato Crioca muito mal e terminamos o campeão da Copa do Brasil vale destacar que chegaram vários jogadores do Vasco desacreditados se você pegar a história Diego Souza quando chega no Vasco naquela aquela época então ele retoma sua confiança onde no Vasco quem acompanha o Vasco feito eu sabe que o Diego Souza joga muita bola joga com certeza mas quando ele chega desacreditado Dedé revelação e hoje o Vasco faz essa esse mapeamento no campeonato carioca prometendo alguns reforços que estão jogando bem no campeonato carioca que o qual vou fazer todo o mapeamento trazer para vocês o próximo vídeo já chegou se inscrevendo meu muito obrigado e aqui são dois vídeos por dia primeira e segunda edição de muita informação do nosso vasco sim meus amigos na sexta-feira quem esteve nos trazendo a notícia sobre o atacante do pai Sandu o Nicolas foi o je sim meus amigos estiveram nos informando que o Vasco oficializou uma proposta pelo atacante e o pai Sandu negou mas o que mais chamou atenção nessa questão toda é que o interesse da negociação não partiu do Vasco e sim do próprio Nicolas o homem quer jogar na colina segundo afirmou o Alexandre Pássaro e vale destacar meus amigos o Nicolas com xodó do pai Sandu tá um potencial para se tornar ídolo e aí ele ficou em silêncio durante essas últimas notícias e olha não agradou nada a torcida ali do pai Sandu que foi lá para o para a rede social e chutou o pau da barraca hostilizou o atacante mesmo chamando ele de várias coisas vários vários xingamentos digamos assim e e a gente tá antenado nisso Nicolas que já são que já fez 34 gols em 86 partidas pelo papão e pode estar pintando na colina Nicolas o Nicolas que mostrou esse interesse em jogar no Vasco só isso com o meu humilde pensamento já sai na frente um jogador que quer vir jogar é ótimo é muito melhor do que jogadores que estão no Vasco ou estavam e não querem ficar no Vasco a realidade é essa então mais um aí que pode estar reforçando o gigante da colina durante a semana essa semana promete em queridos sabemos que reforços vão chegar e que possam somar ainda mais nessa equipe que precisa se reforçar isso é fato meu amigo minha amiga muito obrigado por você sempre está conosco uma ótima e abençoada semana para todos vocês vamos que vamos e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri